Olá, eu sou a professora Marcela Gonzaga, seja bem-vinda ao canal Suzana Silva Tênis. E hoje a gente vai acompanhar a primeira aula que o aluno vai ter. Já tem um domínio, ele já vem de uma experiência de jogar tênis. Então a gente fez uma sequência de jogo com direção, a tática foi direção, de forehand e backhand, já combinando os gols. Mas vamos lá, antes de eu começar a falar, você já é inscrito no nosso canal? Se não, se inscreva para você acompanhar os próximos vídeos. Nessa sequência de aulas, a gente começa com um aquecimento articular e aí a gente começa já partindo por uma troca de voleios. Então a gente começa estimulando o voleio de direita, depois estimulando o voleio de esquerda e combinando os dois. Isso tudo numa troca de bola reta, na paralela, e depois numa troca de bola cruzada, sempre respeitando um posicionamento de, como se fosse jogar duplas, né? Cobertura na paralela e cobertura mais no centro da quadra, num posicionamento de dupla. O primeiro exercício fechado, eu fiz o lançamento de locais diferentes da quadra. Primeiro eu lancei da paralela para ele recepcionar na paralela, avançando para o forehand paralelo e avançando para o forehand cruzado, para ele treinar um pouco do passo de ação. Então avançar para bater essa bola, avançar com a perna oposta. Depois eu fiz o lançamento em oposição oposta, cruzada, para ele fazer a mesma coisa, voltar, mudar a direção para a paralela e manter para a cruzada. Música Teve um momento que eu treinei, eu observei um pouquinho do aluno essa movimentação só para ele entender como chegar numa bola curta e funda. Aí eu fiz um leve, vocês vão ver no momento do meio da aula, a gente fez um pouco de movimentação para frente e para trás, só para ele entender como que é feita essa movimentação. Mas o foco da aula era controle de direcionamento de voleios, direita paralela, esquerda cruzada e paralela. Música Depois desse exercício fechado e semiaberto, a gente fez um jogo livre. Saque, cobertura de quadra, proposição de 3 metros e play. Se você curtiu essa aula, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva para você acompanhar os próximos e marque com a gente uma aula experimental. Vamos lá para o Beach Tênis! BIT TÊNIS BIT TÊNIS BIT TÊNIS Além de dra備 e baile Gardens BIT TÊNIS BIT TÊNIS BIT TÊNIS